E quem precisou do transporte coletivo aqui em Aracaju encontrou dificuldades para se locomover. Houve muita reclamação por causa da demora. A paralisação deu início na segunda-feira à noite, onde os trabalhadores rodoviários de três empresas de ônibus do Grupo Progresso se reuniram para reivindicar o pagamento dos salários atrasados há cerca de dois meses, além das férias dos colaboradores. O movimento que acabou paralisando cerca de 125 veículos. Ao todo, 39 linhas foram afetadas com a paralisação. Mas quem não está gostando nada disso são os passageiros, que já reclamavam da demora com toda a frota. E agora relatam que tem que esperar ainda mais a chegada do coletivo. Está sendo muito difícil, está demorando mais do que o normal, os ônibus estão mais lotados. Nessa epidemia, todo mundo precisa se proteger desse vírus e só complica mais a situação da sociedade. Na verdade, está afetando bastante. Na verdade, a gente já tem uma dificuldade imensa com o transporte urbano, e ainda mais com essa paralisação, aí que complica mais ainda. A gente gasta em torno de uma hora, uma hora e meia, duas horas esperando o transporte. No terminal do mercado, poucos ônibus na via, e muitos passageiros à espera. Uma realidade que dificulta a chegada de Luciana ao trabalho. Eu trabalho lá para o lado do shopping, e quando eles já passam cheio, eles já não param, né? Aí acumula, né? As pessoas no ônibus, né? No ponto de ônibus, né? Cristiana também fala que foi afetada com a paralisação dos ônibus, mas que entende a reivindicação dos rodoviários. Eles trabalham e precisam receber. É ruim para a gente, mas a gente tem que entender o lado deles também, né? Porque é difícil trabalhar, eles têm família, às vezes moram de aluguel e precisam receber para poder pagar suas contas. Em nota, a SMTT informou que a paralisação dos colaboradores do Grupo Progresso ainda continua. Por causa disso, acrescentou veículos de outras empresas nas principais linhas de ônibus para amenizar os impactos. Já a assessoria do CETRANSP informou que a diretoria do Grupo Progresso continua em negociação com os rodoviários. Ainda de acordo com o CETRANSP, essa situação é consequência da realidade de desequilíbrio econômico enfrentado pelo setor de transporte. o CETRANSP, o CETRANSP,